Como dizer tchau para uma vida de solteiro? Seu coelho também gosta de você, tome uma atitude. Qual deles? Manda, manda uma mensagem, a gente quer saber qual que é, pra gente tomar uma atitude. Valeu, eu amo essa vida. Do quê? Solteiro? Eu gosto, não tenho o que reclamar, a Coreia não gosta. A gente não se sente sozinho, né? É, amo essa vida, o solteiro tá querendo. Os opostos são trãs, já tentou algum crush novo todo dia. Toda semana a gente tá atualizando os contatos, a gente tá mandando DMs, a gente tá arquitetando aqui. Pode ficar bem tranquilinho aqui. Último, vamos ver. Você realmente tá solteiro? Tô, tô solteiro. E é isso, mas quem quiser, gente, sabe de me contar, me manda DMs, me manda foto. Não adianta mandar DM e o perfil ser bloqueado. A gente tem que ver, entendeu? Tû, tê tê pão.